Para quem me perguntou Sou um brasileiro nato Caboclo de coração Nasci no meio do mato Nos cumpis do meu sertão Eu sou aquele que planta Que caboca o solo bruto Eu sou aquele que arranca No solo vete o produto Sou aquele que trabalha Sou a sol de pé no chão Minha arma na batalha É a foice e o enxadão Eu sou aquele que mora Nas entranhas dos centões Sou aquele que ignora Se tem guerra entre as nações Eu sou aquele que canta Desde o dia amanhecer Eu sou aquele que planta Na esperança de engolher Sou aquele que semeia Líos brancos sobre a terra Sou aquele que odeia Os homens que fazem guerra Eu sou o que não se queixa Se ninguém fala meu nome Sou aquele que não deixa Meu mundo morrer de fome Sou aquele caipira Que discute todo assunto Que quando a engrenagem gira Faço parte e giro junto Sou aquele que labuta Não sou aquele que agita Eu sou aquele que luta Por uma pátria bendita Eu sou aquele que morrer de fome 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 Eu sou aquele que morrer de fome